Pessoal tudo tranquilo aí a gente vai fazer aqui uma um vídeo mostrando um paredão de rocha paredão de rochas né isso aqui na verdade usaram TNT mas alto puro isso aqui é próximo do shopping Dom Pedro próximo da rodovia Dom Pedro em Campinas isso aqui é basalto né ele aqui tá num processo de decomposição sofreu aqui a ação do intemperismo na ação do tempo ó tá se degradando aí isso aqui a tendência né com muito 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 tempo é isso aqui se desintegrar e aí vira solo ele tá já tá bem no estágio bem avançado aí de desintegração paredão de rochas aí né quando foi feita a avenida aqui cortaram um pedaço dele aqui e aqui ele ficou exposto essa aqui é a extensão dele toda essa extensão ao estágio de decomposição da rocha vira solo né claro que é um processo muito longo aqui a chuva a água da chuva né vai fazer esse processo de decomposição desse material vai se decompondo né só que não é algo que ocorre do dia para a noite isso aqui ainda vai longe né eu não sei nem definir o tempo né mas que vai se decompor vai aqui ó estágio bem avançado de decomposição então ó a rocha opa a rocha aqui está se decompondo se desfazendo se desintegrando olha os sedimentos aí ó aqui ela tá nos aquela está no estágio bem avançado aí da desintegração está se desfazendo beleza pessoal então fica aí a imagem ao fundo aí do shopping dom pedro e o paredão aqui né aqui já um pedaço que já foi bem degradado ó aqui já virou solo praticamente virou solo né o estágio final da desagregação né formiga saúva as formiga saúva aí isso aqui destrói uma plantação hein detona tudo valeu pessoal deixa aquele joinha aquele like até o próximo vídeo